Minuto Osesp, a música clássica perto de você. Trechos da Traviata, Otelo e Nabucco de Verde. Madame Butterfly e Suor Angélica de Puccini. Norma de Bellini. E muito mais, uma oportunidade única de presenciar a riqueza da ópera em versão de concerto na Sala São Paulo. Neste programa especial e inédito, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo soma forças aos coros da orquestra para uma seleção de trechos preferidos da tradição operística internacional. O programa conta com a direção da italiana Valentina Pelledi, regente assistente da Osesp. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho